Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? 0800 777 7000 Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital de alta resolução e ainda um produto que tem as mesmas funções que o iPod você tem que ligar agora porque na Tecnomania você vai ter tudo isso e muito mais acredite, por menos de um real por dia Pelo menos quatro gatilhos mentais foram utilizados até agora Cada um deles foram combinados com o objetivo de fazer com que essa oferta parece ser irresistível e que seja praticamente uma imbecilidade não comprar a sua TechPix TechPix, conhecido como a câmera mais vendida no Brasil, segundo a própria empresa Lançada pela empresa brasileira Tecnomania a TechPix se popularizou no início dos anos 2000 principalmente devido ao seu intenso marketing através de programas de TV Embora os números não sejam conhecidos, a TechPix marcou a história da sua época principalmente porque todo mundo tinha uma TechPix Mesmo sendo uma câmera de baixa qualidade mesmo cobrando duas vezes mais caro do que os seus concorrentes ela era um sucesso absoluto de vendas Hoje eu quero te mostrar como é que você usa os mesmos gatilhos mentais utilizados pela TechPix para tornar um produto inferior um sucesso de vendas e como é que você aplica dentro do teu negócio para fazer não os seus clientes comprarem os seus produtos mas implorarem pelos seus produtos e serviços Agora é importante, fundamental usar isso com ética e para o bem Gatilhos mentais são estímulos que ativam respostas emocionais ou psicológicas instantâneas influenciando a tomada de decisão das pessoas São frequentemente usados em marketing vendas para criar um senso de urgência, estabelecer confiança ou destacar a escassez de um produto ou serviço, por exemplo Alguns tipos comuns entre eles estão escassez, urgência, autoridade, prova social e reciprocidade Eu quero te mostrar exatamente como é que você aplica cada um desses gatilhos dentro do teu processo de vendas para você conseguir trazer mais resultado, mais faturamento e com isso alavancar a tua empresa Muito importante! Antes de mais nada, eu vou fazer um desafio aqui Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar a minha proposta comercial que tem 9 gatilhos mentais empilhados que faz com que a taxa de conversão do meu time bata 46% Comenta qualquer coisa, aproveita já compartilhando esse vídeo deixa sua curtida, se você não é inscrito no canal se inscreve e marca no sininho, assim você não perde jamais nenhum vídeo novo que vai te fazer colocar mais dinheiro no bolso Esse efeito foi descoberto por um psicólogo americano chamado Robert Celdini que notou que as pessoas tinham ações automáticas quando tinham contato com alguns tipos de gatilhos que disparavam comportamentos instantâneos Ele batizou esses comportamentos de gatilhos mentais e mostra como você pode aplicar esses gatilhos para ter mais resultado dentro do teu processo comercial Eu separei os principais gatilhos, inclusive não sei se você percebe, mas no próprio vídeo da TechPix ele começa falando Ligue agora antes que os telefones fiquem congestionados O que ele acabou de fazer? Escasei, mostrou que vai ter muita gente E ainda usou um pouquinho de prova social falando, olha, muita gente está ligando Se muita gente está querendo, eu também quero E eu sei que às vezes você olha e fala assim Ah cara, isso vai funcionar muito no varejo ou para quem faz propaganda ou para o marketing Mas como é que eu posso usar esses gatilhos também dentro do meu processo de vendas? Primeiro gatilho mental, reciprocidade Um bom processo de vendas e um bom atendimento comercial ele gera valor para o cliente E a partir do momento que eu compartilho informações relevantes e que o meu cliente percebe que ele está sendo atendido com prioridade, com preocupação e sendo muito bem tratado você automaticamente gera reciprocidade A reciprocidade é um gatilho que faz com que a gente conviva como sociedade faz com que as tribos conseguissem prosperar Toda vez que eu pago o almoço para uma pessoa essa pessoa responde sempre da mesma maneira Da próxima vez é a minha vez O que acontece? O gatilho mental da reciprocidade ele alavanca um senso de responsabilidade de retribuir aquilo que foi feito pela pessoa Em um experimento muito simples uma pessoa chegava dentro de uma sala com outras pessoas e falava Olha, estou vendendo uma rifa Alguém gostaria de comprar? A taxa de conversão era extremamente baixa A pessoa chegava numa sala e perguntava Alguém gostaria de um refrigerante? Todo mundo que falava ele trazia um refrigerante para cada pessoa Em seguida ele perguntava Olha, eu trouxe uma rifa Alguém gostaria de comprar? Isso já mudava exponencialmente a taxa de conversão Como que eu aplico isso na minha venda, Thiago? Começa gerando valor Compartilhe informações interessantes Faça um diagnóstico de fato Explore problemas que o seu cliente tem Talvez ele não entenda como resolver E dê exemplos e dicas valiosas de como ele pode resolver Quanto mais valor você gerar durante o teu diagnóstico maior vai ser a sensação de necessidade de retribuição que o cliente vai ter na outra ponta Gatilho mental da escassez Nós valorizamos tudo aquilo que é escasso Se está muito disponível Eu vou decidir a hora que eu quiser Se está pouco disponível Eu automaticamente percebo mais valor E vou colocar mais urgência na tomada de decisão Como que eu uso escassez dentro da minha oferta Mostre que você tem uma indisponibilidade Por exemplo, aqui na Growth Machine Nós realizamos a imersão Growth Machine Só que ela esgota rapidamente As nossas próximas duas edições já estão lotadas Inclusive, se você quiser passar 3 Gs comigo entendendo como você monta a tua máquina de vendas Corre no link que eu vou deixar fixado no primeiro comentário e garante a tua vaga Por quê? Porque se você demorar só vai conseguir fazer agora ano que vem O que eu acabei de usar contigo? Escassez Eu estou usando uma escassez real A demanda está muito alta pela nossa imersão Muitas pessoas estão se inscrevendo porque elas sabem que passar 3 Gs com a Growth Machine transforma o departamento comercial E se você também quer transformar o seu faça isso Como é que você aplica no teu negócio? Primeiro Toda vez que você apresentar uma oferta, uma proposta sempre limite Fala que existem vagas limitadas E cria uma escassez real Segundo Defina uma data máxima para a tomada de decisão Terceiro Se você tem algum recurso que precisa ser disputado como por exemplo quem vende software quem vende tecnologia Olha Eu tenho um especialista que já trabalhou em muitas empresas parecidas com a sua Só que esse cara está sendo disputado para ir para outros clientes Eu preciso de um compromisso seu para poder reservar a agenda dele e alocar ele no teu projeto O que eu fiz? Usei a escassez Toda vez que algo se torna mais escasso ele é percebido como algo de maior valor Use isso a seu favor que você vai ver que você vai converter muito mais Próximo gatilho Prova social O que faz você perder mais venda é o cliente não ter 100% de segurança se vai funcionar para ele ou não Ele olha o teu produto Ele olha o teu serviço Ele olha aquilo que você está vendendo e fala Olha eu gostei Mas eu não sei se funciona para mim Como eu tiro essa dúvida da cabeça do meu cliente? Prova social Eu preciso mostrar para ele alguém que tinha exatamente o mesmo problema que ele está passando hoje e mostrar como o meu produto ou o meu serviço resolveu a vida dessa pessoa Como que eu faço isso? Através de videocase Eu sempre trago um cliente falando como a vida dele mudou Como por exemplo o Lucas da V4 que ele compartilha que ele exponencializou o número de reuniões agendadas Assiste esse pedacinho desse depoimento O que o 10x fez? Ele não montou o processo por mim Ele não executou por mim Mas ele me deu todos os caminhos Então ele me adiantou uns 5 anos aí de prospecção E provavelmente foi mais de 10x que a gente teve de resultado O que você precisa entender? A V4 é uma das maiores assessorias de marketing do Brasil O Lucas é um dos maiores franqueados da V4 E acabei de te mostrar um vídeo onde ele compartilha que a Growth Machine mudou a história da empresa dele O que eu fiz agora? Eu tirei a dúvida se funciona ou não porque eu mostrei um resultado real O que você precisa fazer? Produzir depoimentos case e vídeos iguais a esse Eu sei que você pode estar falando assim Tiago, mas pô eu não tenho a grana pra fazer um videocase como o que você acabou de mostrar Pega provas no WhatsApp Dá uma olhada nesses sprints Cada um desses clientes utilizaram o conceito demanda infinita pra mudar o seu negócio E eles investiram um valor irrisório perto do retorno que eles tiveram a partir do momento que eles adotaram a metodologia Cada uma dessas pessoas transformaram as suas vidas Por quê? Porque adotaram o método De novo Trouxe prova social Só que da outra vez eu trouxe em vídeo Agora eu trouxe um print de WhatsApp Gatilho mental da autoridade A gente não quer comprar de vendedor A gente quer comprar de especialista Deixa eu te contar uma coisa Esse aqui é o Demando Infinito E esse livro foi best-seller na Amazon Ele foi o livro mais vendido de vendas Por quê? Porque essa metodologia está revolucionando a história das empresas que aplicam E nele você entende como ter mais clientes receita, liberdade com a metodologia usada pelas empresas de maior crescimento do mundo O que eu fiz agora? Eu dei uma carterada Eu mostrei que eu sou autor de um livro Foi best-seller e que é usado pelas maiores empresas Eu posso te contar que pessoalmente eu atendo oito das dez maiores empresas de tecnologia Empresas como a TOTS Inclusive participaram do nosso último encontro do High Growth Eu e a Alexandre Apendino compartilhamos exatamente quais são as estratégias de empresas de alto crescimento O que eu fiz de novo? Mais uma carterada Eu aumentei mais a tua percepção de autoridade O que você precisa fazer no teu processo comercial? Quais são os grandes feitos da sua empresa? Quem são os grandes clientes? Quais grandes resultados vocês já conquistaram? O que você pode trazer como prova como endosso de que vocês são muito bons e que vocês são capazes? Quanto mais autoridade você trouxer mais fácil se torna fechar uma venda Você tem que se posicionar na cabeça do seu cliente como se você fosse um médico pra ele olhar pra você como alguém não que tá tentando vender um produto mas que tá fazendo uma recomendação Não se esquece de cara, cortar o cabelo usar uma roupa alinhada se você trabalha num mercado mais formal gravata se é num mercado menos formal minimamente um blazer quanto mais confiança você passa quanto mais percebido como autoridade você é mais fácil se torna fechar uma venda Gatilho mental do compromisso e da coerência O que que acontece? Quando uma pessoa tá analisando e toma uma decisão de compra na maior parte das vezes a gente não perde pro concorrente a gente perde simplesmente porque o cliente postergou a tomada de decisão ele simplesmente procrastinou ele fala assim cara, eu quero mas vai dar tanto trabalho que eu faço isso mais pra frente O que que se percebeu? Que é possível fazer com que o cliente assuma pequenos compromissos eles fizeram um estudo onde eles visitaram casas no interior dos Estados Unidos e perguntaram assim você deixa eu botar um outdoor no teu jardim escrito assim dirija com atenção cuidado com o acidente 90% das pessoas falaram não eles mudaram a abordagem uma semana depois primeiro eles perguntavam assim me conta estamos fazendo uma pesquisa você é solidário com causas que tem por objetivo reduzir o acidente de trânsito da pessoa? Sim em seguida logo depois o pesquisador voltava e falava será que você deixaria eu colocar uma placa aqui pra sensibilizar as pessoas que dirigem pela sua rua pra que elas dirigam com mais atenção e com isso evitem o acidente de trânsito a taxa de aceite subiu pra mais de 70% e olha que é um pedido completamente esdrúxulo imagina eu estragar o teu jardim com o outdoor mas o que aconteceu? o gatilho do compromisso e da coerência foi utilizado da maneira correta o que que você precisa adotar na tua venda? fazer o cliente assumir pequenos compromissos me conta uma coisa você quer realmente mudar a tua empresa? você quer realmente resolver esse problema? quero então pra você é importante fazer reunião com o meu especialista? pra mim é muito importante faça o cliente verbalizar agora você já diminuiu a chance do cliente não aparecer na reunião durante a reunião faça algumas perguntas bata no problema pra você é uma prioridade resolver esse problema? sim pra mim é uma prioridade resolver esse problema ele está mais comprometido e vai ser mais difícil ele fugir terceiro me conta uma coisa esse produto aqui que eu te mostrei ou esse serviço você concorda que esse produto que eu estou te apresentando tem uma qualidade e resolve exatamente o que você está me dizendo que você precisa resolver? sim terceiro compromisso pega agora chegou o momento de falar de investimento nunca fale sobre custo sempre fale sobre valor você concorda que o valor que você vai investir é irrisório perto do retorno que você vai ter? sim concorda você fechou quatro portas você fez o seu cliente assumir pequenos compromissos agora é muito mais difícil ele não comprar sabe por quê? esse estudo mostra que a gente tende e trabalha pra ser coerente com aquilo que a gente verbaliza faça o cliente falar não responda por ele faça a pergunta e espere a resposta Tiago mas se o cliente falar que não é a prioridade agradece dá um hasta la vista e parte pro próximo cliente por quê? porque um cliente sem prioridade não compra ele vai só gastar o teu tempo e quando você gasta muito tempo com alguém que não vai comprar você perdeu a chance de atender alguém que poderia comprar recapitulando gatilhos mentais são ferramentas muito úteis que vão fazer com que você consiga ter mais resultado em vendas muita gente acha que é o produto que vende eu dei o exemplo da TechPix que revolucionou a venda de câmeras mesmo sendo um produto de baixa qualidade e caro o que ele fez? usou muito bem os gatilhos mentais o que eu tenho que entender? quando eu aplico gatilhos mentais na minha empresa eu tenho muito mais resultado e consigo ter uma taxa de conversão mais alta quer dominar as estratégias de vendas e conseguir gerar cada vez mais oportunidades e ter 5 anos de resultado nos próximos 12 meses demanda a Infinita Summit eu vou fazer um treinamento gratuito onde eu vou te mostrar em detalhes como é que você faz isso vou deixar na descrição desse episódio aplica que eu estou te esperando lá dentro para a gente revolucionar as suas vendas que eu estou te esperando